Olha, seis e quatro, Marcão, ô Marco, meu fio, Marcos Couto está agora lá no Nestor Piva, ao vivo, seis e quatro minutos e meio, boa noite. Seis e quatro e meio, Gilmar, boa noite pra você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. É, aqui no Nestor Piva, na UPA, Unidade Pronto Atendimento da Avenida Maranhão, que pertence à Prefeitura Municipal de Aracaju. Não vamos falar de saúde, e sim de agressões. Exatamente isso, Gilmar. Hoje, no final da manhã, enfermeiros revoltados foram à terceira delegacia. Para quê? Prestar um boletim de ocorrência contra a coordenação da UPA Nestor Piva. Eles estão aqui, agora reunidos, como forma de protesto, porque, segundo eles, foram maltratados pela direção de prenome Sheila. Procede essa informação? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A nossa coordenadora, a nova gestão, que chegou junto com o novo prefeito, há três meses, é uma pessoa que não tem nenhum preparo, nem físico, nem de educação nenhuma. Uma pessoa que está aqui maltratando toda a equipe. Uma pessoa que fala alto no meio do corredor com os pacientes. Mal educada, muito mal educada. Inclusive, hoje, nós fomos vítima de outro aluno da educação dela e com uma pessoa da coordenação geral da rede municipal, o senhor Teófilo, que presenciou todo o fato. Há várias e várias vezes, é uma pessoa que vem maltratando a equipe. A equipe está ficando doente com essa pessoa que está na gestão. Inclusive, o colega nosso aqui, que ela maltratou. Pode vir para cá, pode vir. O colega aqui maltratou, o colega aqui tem uma debilitação já e ela fez um maltrato enorme. De que forma? Gritando no meio do corredor. Fomos hoje, toda a equipe, a delegacia plantonista, prestar um BO contra essa pessoa e queremos que o secretário municipal de saúde nos reúnam para falar da nossa dor. Estamos ficando doente. Tem uma companheira nossa que está aí em casa agora com a PA de 180 por 120. Nós sabemos que é uma PA que pode vir a ter um infarto devido a essas consequências que estão acontecendo aqui no Nestor Piva. Pressão arterial. Pressão arterial. Estamos muito tristes com essa gestão. Pedimos, por favor, ao secretário municipal de saúde que nos ouvam, que nos escutem. Nós estamos muito doentes com essa gestão. Essa gestão não serve para o Nestor Piva. Seu nome é? Jardel. Jardel. E aqui, seu nome? Jardel. 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 E o que foi que aconteceu com vocês, assim, um caso específico de vocês? Não. Foi um constrangimento. Ela chegou, puxou a cadeira, disse licença, mas ela foi puxando. Outro dia, foi falar com minha colega, uma competente, uma pessoa calma, competente, ela começou a chorar. Ela disse, eu tenho que ficar agora vendo até aguentar choro de vocês. Na frente das pessoas? Na frente dos usuários? Na frente dos usuários. Ela não tem o falar, não escolhe como vai falar. Aí fica insuportável a gente trabalhar dessa maneira. Insuportável. Não aguentou mais. Está difícil, viu? Está insuportável, realmente. E como atender a população desta forma? Como foi visto hoje, a gente precisa estar bem. Estar bem, porque não tem condições. Em plena segunda-feira, está aí para ver a recepção lotadíssima, a gente sobrecarregada de trabalho, dia a dia, e ainda ter que estar aguentando isso, né? Está aguentando isso. Como vamos trabalhar se não estamos bem? Como vamos atender os pacientes bem? É tanto que nós estávamos todos trabalhando bem, atendendo, que a demanda começa cedo. E depois do ocorrido, a gente ficou sem condições. A gente ficou se tremendo. Diminuiu a quantidade de funcionários, porque colegas não aguentaram permanecer. Quer dizer, além de prejudicar, todo o serviço está nos prejudicando, e há muito tempo isso vem ocorrendo. E se fosse só reclamação de apenas um grupo, eu não diria nada, mas não é. É da rede toda, em geral, porque ela não sabe falar com a gente, ela não sabe se expressar. Qual o nome dela? Sheila, Sheila, a coordenadora Sheila. E nós estamos aqui, não temos nada contra ela, não conhecemos ela, a vida pessoal dela. A única coisa que nós estamos pedindo é uma gestão que nós possamos trabalhar, que nos respeite. Porque nós somos funcionários públicos da prefeitura e precisamos de respeito. Será que a senhora Sheila Cristina está por aí? Eu acredito que sim. Será que ela está com os olhos marejados, como está essa jovem? Aqui no total 12 enfermeiras, mais um enfermeiro, e tem mais gente porque os demais estão atendendo. Porque aqui está sim. Vamos tentar ouvir a senhora Sheila, que está nessa sala aqui, anexo ao pronto atendimento. E possivelmente ela possa nos trazer esclarecimentos sobre essa forma de tratamento com os usuários, e principalmente com aqueles ali, com os profissionais da saúde. Essa aqui é a sala, ó, e o Cidade Alerta vem aqui. Onde está aqui? O vidro tem uma película, e aí com isso dificulta. Mas em off, conversamos com a senhora Sheila, ela disse que iria consultar a assessoria de comunicação, mas, como vocês conseguem comprovar, fechada, película, aqui, Miro. O corredor vazio, sem fluxo de pessoas, nem para bater ponto, nem para passar de uma sala para outra, e principalmente entrar na sala de direção. O que a gente consegue ver, na verdade, por aqui, é essa manifestação desses profissionais que estão indignados com a coordenadora Sheila. E se permanecer desta forma, quem vai sofrer não é somente esses profissionais, e também a comunidade. Com certeza absoluta. Estamos ficando doentes, e quem vai tratar a população com a gente doente? Nós estamos aqui com a sobrecarga de trabalho, com pacientes com BK, com tuberculose. Nós aqui somos pais e mães de família e queremos respeito, exigindo respeito à gestão do Nestor Piva. Tá bom. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, direto aqui do Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Olha, eu recebi várias reclamações, Sheila. Recebi várias reclamações. Sheila, você tem todo o espaço nesse programa para se manifestar, se desejar se manifestar. Marcos Couto tentou ouvi-la. A senhora não é obrigada a falar, mas o espaço está reservado. Agora, eu recebi várias reclamações hoje de vários enfermeiros postos na Estor Piva, Perfeitura de Aracaju, Perfeitura de Aracaju, exatamente, Sheila, contra a maneira como você está mandando na turma. Porque uma coisa é mandar, outra coisa é comandar, mandar com. Mas o espaço está reservado para você. Espera-se também uma posição do secretário de Saúde da Prefeitura de Aracaju, André Sotero. Secretário. Estou chamando a atenção do secretário de Saúde da Prefeitura de Aracaju, André Sotero. Secretário. Ô, secretário. Acordo lá, secretário. Secretário de Saúde da Prefeitura de Aracaju, André Sotero. Não é possível um negócio desse. O bicho está pegando dentro do Nestor Piva e o secretário. Assim eu tenho que estupir.